Gente, começando mais um vídeo de Days Gone, apresentado por mim e eles sejam muito bem-vindos Peço deixar que você deixe o like e que você aperte o botão de inscrição do canal Vamos para cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esqueça Sim, estou indo para lá Vamos lá Aqui é o Lago Lost, você está fora? E aí, Rick? Eu estava te procurando Finalmente a energia voltou na maior parte do acampamento, incluindo meu chalé Maravilha E eu... Eu até achei um aquecedor de água velho que funciona Acho que vou conseguir meu banho quente, né? Legal 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 Aí, onde você está? Olha, o Esquizo e eu vamos buscar os detonadores para os explosivos, sabe? Para fechar as cavernas, lembra? Sim, mas onde? O único lugar por aqui contra detonadores é... Ah, Ricki, ei, o sinal está fraco, eu não consigo te ouvir, eu falo contigo... E aí? O que está fazendo? O que a gente vai fazer é entrar pela porra da porta dos fundos A pé? Você não disse que a gente ia a pé Lembra o que aconteceu quando levou essa moto barulhenta lá? Faz sentido Ei, eles não vão nos ver Então o Iron Mike disse que te mandou para negociar com o Carlos? Espera aí, o velho te disse isso? Sim, sim, ok Acho que não faz mal se você ficar sabendo Considerando que você e seu irmão fazem parte do acampamento agora Bom, deve ter dado tudo certo considerando que a gente está entrando... Espera aí, como foi que você chamou? Pela porta dos fundos deles? Vamos lá O encontro? Ah, foi tranquilo E qual a tentar negociar com uma gaiola de macacos chapados de PCP? Mas olha, desde que ninguém pegue a gente, o charlotte É capaz de um tratado do velho continuar valendo Mesmo que a gente tenha se encrencado com alguns deles no acampamento Rogue Aí, o Carlos disse que isso foi um erro Alguns Reapers renegados, saca? Enfim, ele disse que não vai acontecer de novo Você acreditou? Como se eu soubesse de alguma coisa Sou só um dos capangas do like aqui com você Caralho Ouviu isso? Sim Vamos Acha que estão infectados? Acho que vamos descobrir Não passou por aqui antes Tinha uma escada velha de madeira de mineiros ou exploradores, sei lá Anda Por aqui Me dá um pezinho Tá pronto? Sim Vai Pronto Pronto Dá uma olhada aí embaixo Vê se a escada tá em algum lugar Eu vou procurar aqui em cima Ok, anda logo A gente tem que entrar e sair do território dos Reapers antes do amanhecer Ah é? Me conta uma novidade Beleza Ele mandou uma escada Cuidado Cuido deles Pizza Pena Um Provo Aquela Esse foi o último. Esquizo. Esquizo, onde você se enfiou? O que o velho não vê, o coração dele não sente. Claro. Enfim, dá pra ver que a trilha tá caindo aos pedaços. Tava marcada no mapa como fechada. Você viu isso? Sim, uma fogueira dos Reavers. Já viu uma antes? Não. Eles chamam de convergência. Ouvi dizer que eles fazem várias paradas bizarras. Não dá, Volta. Eu não quero se bate disso. Nem fodendo, cara, é isso. Qual é? Tá tentando se matar? Não, mas... Olha, eu só... Eu quero ver por conta própria o que esses putos fazem, sabe? Descanso em paz, embaixado, toda essa merda. Tá bom, tá bom. Mas você fica comigo. Se a gente se separar, vamos lá na merda. Ah, tô atrás de você. Igual que uma igreja católica queimava as vítimas... Tira em calma. Cortou! Nossa. Mas que merda. Estão se cortando. Tinha um cara que passou por um desses rituais, ou sei lá. Ele disse que os Reapers vivem chapados de algum tipo de PCP. Eles não sentem dor. Vamos dar uma volta. Estava pensando nisso. Já tinha visto uma coisa dessas antes? Não, não desse jeito. Nem eu. É por isso que temos que ficar na moita. Se nos pegarem, não vamos ter balas suficientes para acabar com eles. Tô ligado. Jesus. Abaixe, abaixe, merda. Obrigado, Angel. A gente tem que sair da estrada. É. Vamos. Vamos pegar o mato. Você sabe para onde está indo? Sou eu. Tem certeza que esse é o caminho certo? Sim. Por quê? Eu sempre rodava por aqui, os monstros. O quê? Minha patroa trabalhava por aqui. Tinha um centro de pesquisas a leste do chalé Iron Bud. Enfim, eu sempre rodava por aqui. Eu posso jurar que o centro de transportes é para lá. Vamos continuar andando. Você vai ver. É para cá. Vamos. Vamos. Mas que merda é essa? Os Rippers usam buzinas de gás para atrair os frenéticos. Anda. Mas que merda. Você vai remover a sua dor, você vai sentir a dor. Enxergaram a mulher da torre, cara. Boa não. Deixa ele, deixa. Não vimos para começar uma guerra. Um segundo, só me dá um segundo. Ai, Jesus. Alguém. Alguém, por favor. Vamos. Me ajuda. Não, 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 não vou deixar ela aqui. Como é? Isso, não vão deixar ela aqui. Não vamos para isso, porque a gente veio. Merda. Tá, tudo bem. Tudo bem. Ok. Peguei ela, peguei ela. As pernas estão quebradas. Não vai a lugar algum, irmão. Ah, os que não estão. Resolve isso. Calma, meu irmão. Oh, docinho, docinho. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem, docinho. Vai ficar tudo bem, tudo bem. Tá tudo bem, docinho. Ele focou ela. Temos que voltar por aqui. Você está legal? Sim, estou bem. Você fez a coisa certa. esquece isso, esqueço todo mundo já esquece vamos ver que eu to no mapa aqui lado oeste do sul Jesus o que foi agora é uma horda não não é uma horda que caramba reapers vamos vamos não eles são completamente doidos já foi o líder deles o carlos não não ele é mais doido do que todo o resto tem cicatrizes nas costas nos braços nas pernas é o que eu vivo falando pro Mike não dá pra fazer tratados com doidos eu te disse esquizo não vou sacanear o Iron Mike anda tem que ter outra entrada ae espera aí vamos 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 o 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 jesse você lembra jesse mas que merda eu mantive o meu nome e mantive minhas lembranças de como você e o buzzer e o jersey jim seguraram quando o jack meteu uma tocha nas minhas costas jesse isso foi há muito tempo a gente não sabia não não assim eu me lembro dos gritos tudo bem também lembro de outra coisa que aprendi aquele dia uma coisa importante tudo em você tudo que faz de você quem você é pode ser arrancado com fogo o 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 é você eu vi quando te trouxeram lisa não meu nome não é esse caralho mano estou no caminho não tenho mais no ninguém aqui tem todo mundo que eu amava morreu lisa me escuta eu você sabe porque queremos ser como eles como os frenéticos não é porque eles não se lembram do que eles perderam quem eles perderam o 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 jack devia ter cortado teu pescoço quase lá buzzer acampamento do lago lost responda o 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 que ele disse é verdade sobre o acordo de vocês só os só os perdidos mentem sim é verdade ok então damos o dick e william os motoqueiros chame como quiser e vocês deixam o lago lost em paz vocês vão descansar em paz tem a minha palavra isso vale algo não vale sua palavra agora o grande sumo sacerdote do rp a gente veio sob uma bandeira de trégua trégua de cu é rola é o meu acampamento meu pessoal não pode vir aqui com uma bandeira de trégua suja de sangue fazer exigências não pra mim eu tô cagando para o que você acha que eles fizeram ou porque você quer os dois só sei que não vai ficar com eles por favor não o acordo é este carlos e é o único que você vai ter você pega o seu pessoal e some do lago lost ou vamos morrer juntos aqui e agora merda cara nosso tratado será mantido sempre fui pelo meu ponto de vista seu filho da puta rosa beleza levem todos pra fora do meu acampamento ainda não terminamos carlos seja rebaixado irmão rick abra caminho abra caminho ai meu deus mike olha eu só quero dizer prendam ele foda-se vamos resolver larga ele eu tento explicar pra vocês e vocês não ouvem não é assim não é assim que resolvemos as coisas por aqui nós não negociamos pessoas e nós não matamos pessoas a sangue frio tirem ele daqui me larga daremos a ele um julgamento justo como gente civilizada e ele vai receber o que merece eu não me arrependo mike não mesmo caralho eu tentei tentei salvar o acampamento os vipers não vão parar o carlos não vai parar tá me ouvindo? eles não vão parar sabe quem ele era? o jesse parece que ser um líder de culto no fim do mundo não foi o bastante pra ele ele ainda queria vingança também aquele filho da puta arrombado é tô achando que ele sabe faz tempo aquele dia no crazy willys não foi um ataque aleatório dos rippers e o esquizo ia entregar a gente pra ele? aonde levaram ele? eu vou achar ele e quebrar seu pescoço calma esquece o esquizo junta suas coisas alguns molotovs e toda munição que conseguir carregar tá pensando o que? e com certeza é uma ideia ruim mas vamos fazer do mesmo jeito eu preciso pegar os explosivos no salão e o detonador no chalé do esquizo me encontra na ponte eu explico no caminho e aí tá dentro irmão? sim claro que sim por mais cal�inho ai vocês nunca vão falar لو jng jng você tá ai? gigchen responda Eric, eu tô aqui. Ei, eu tô sem tempo. O que foi que aconteceu? Eu vi o Esquizo sendo preso e eu... Ah, é? Bom, olha, eu tô sem tempo pra conversar. E o Carlos e todos os Reapers foram embora. Bom, eu vou aumentar aqui. Que eu tenho um, que eu tenho um, que eu tenho um. Depois de tudo o que eles fizeram... É? Olha, beleza. Fala com o Iron Mike sobre essa merda. Eu vou, mas eu preciso falar com você. Eu não quero que você faça nada. Olha, Rick, você tá falando comigo. Olho no olho, Dick. É importante. Sempre é importante. Rick, olha, eu tenho que ir. Deacon, espera! Foi mal, Rick. A gente conversa mais tarde, beleza? Desligo. E aí, meu amigo. Hummm... Dick, aqui é a Tucker. Você tá aí? Tuck, sim, tô aqui. Pelo jeito você tem outro trabalho pra mim, então ok, eu passo aí. Desligo. Ótimo... Eu tenho... Essa missão... Ah, eu achei que tinha uma da esposa dele. Ah, mas nós temos... Ah, tá aqui a da branca, né? Vou terminar o vídeo aqui, gente. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário, o like, ativa o sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal se você não tá inscrito. Siga-me no Twitter. Olhe na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.